Fala cientistas, Cristiano Carvalho aqui hoje trazendo uma curiosidade. Quem foi o primeiro faixa preta da família Gracie a dar aula nos Estados Unidos? Diferente do que eu pensava, não foi o Roryon Gracie. Então se você quer saber quem foi o primeiro Gracie a dar aula nos Estados Unidos, chegue até o final desse vídeo. Mas não deixe de se inscrever já, deixe seu like, e bora que tem uma matéria que maneira para a gente dar uma olhada. Bom, acredito que muitos como eu devem ter pensado que o primeiro faixa preta da família Gracie a dar aula nos Estados Unidos tivesse sido o Roryon Gracie, até porque foi o Roryon que criou o UFC. Essa história eu vou trazer aqui no nosso canal, comenta aqui se você quer saber mais sobre a história da família Gracie e aí eu vou trazer esse vídeo, onde o Roryon conta como é que foi o início da jornada dele nos Estados Unidos. Então aqui eu vou deixar um spoiler. Ele começou a dar aula na garagem da casa dele. Com isso veio a ideia de criar o primeiro campeonato mundial de artes marciais mistas. Ou seja, o primeiro campeonato mundial de vale tudo. E foi o primeiro UFC. Quando surgiu o primeiro UFC, eu já fazia jiu-jitsu, cara. Eu já treinava jiu-jitsu, já tinha um tempo. Eu lembro que muita gente no Brasil mesmo estava se encantando com jiu-jitsu. Olhava e pensava, caramba, como é que esse cara domina esses caras grandes? E eu também pensava, eu também estava impressionado. A diferença é que eu já conheci o jiu-jitsu brasileiro. Eu já tinha feito jiu-jitsu, já tinha uns oito anos quando surgiu o UFC. Então eu já sabia o que era uma guarda, o que era passar uma guarda, o que era fazer uma guarda. E isso foi muito bacana. Bom, sabendo disso, que não foi o Rolion Grace, quem que você acha que foi? Comenta aqui embaixo, comenta aqui antes de ver o final do vídeo. Foi o Reuler? Foi o Royce? Foi o Hickson? Foi o Renzo? Foi o Helson? Foi o Reison? Comenta aí quem você acha que foi. Vai lá que eu estou esperando aqui você comentar, cara. Já aproveita, deixa o seu like se não deixou ainda. Se inscreve e lembra, mesmo estando inscrito, se não ativar o sininho, o YouTube não vai mandar os vídeos para você. Interaja com nossos vídeos que o YouTube vai entender que você está curtindo e vai te encaminhar novos vídeos do nosso canal. Quem foi o primeiro faixa preta da família Grace a dar aula nos Estados Unidos foi o Carley Grace, cara. O Carley Grace, pai do Clark Grace, que inclusive chegou a levar o Clark Grace quando criança. Clark Grace era faixa laranja lá na escola onde eu treinei, onde eu me formei faixa preta, no clube de jiu-jitsu Pitbull, em Teresópolis, Amatriz, a escola do grande mestre Bita. Outro também que treinou lá com a gente foi o Rocian Grace, cara. Já leva muitos e muitos anos de dando aula em São Paulo. Então o Rocian tem um grande legado em São Paulo. E eu cheguei a trocar várias ideias com o Rocian, conheço ele pessoalmente, trocava sempre ideia na internet. E cheguei também a levar o Clark Grace lá na minha academia em Bilbao para dar um seminário. E foi naquele seminário que ele deixou o combo que eu deixei no último vídeo. Vou olhar para trás para ver se tu pegou lá. Vou fazer assim com o dedo e vou olhar para trás. Porque o último vídeo que eu deixei é uma raspada de homoplata e um combo de finalização na homoplata, que é a especialidade do Clark Grace. Vamos dar uma olhadinha no que conta essa matéria, que assim a gente tem uma ideia ainda melhor de como foi essa trajetória do Carley Grace. Vou deixar o link aqui embaixo depois, porque isso aqui está no jiu-jitsu-legacy.com e descubra as origens do jiu-jitsu. Quem é Carley Grace? Ao falar sobre quem foi o primeiro praticante de jiu-jitsu a ensinar nos Estados Unidos, muitas pessoas parecem pensar que foi Roryon Grace. Olha aí o que eu farei, hein? Na verdade, Roryon Grace não foi o primeiro faixa preta de jiu-jitsu a dar aula nos Estados Unidos. Em vez disso, essa honra foi dada para o grande Carley Grace. O mestre Carley Grace não tem crédito suficiente pelo que fez no jiu-jitsu e por tudo que conquistou. E é por isso que hoje vamos falar um pouco sobre Carley Grace e seu legado. Carley cresceu na casa de campo da família Grace em Teresópolis, fora do Rio de Janeiro, Brasil. Bom, Teresópolis é a minha cidade, né? É região serrana e é estado do Rio, né? Décimo primeiro filho de Carlos Grace, Carley era apaixonado por cavalos e trabalhava nos estábulos do seu pai. E talvez seja essa paixão precoce que fez com que ele não começasse a treinar jiu-jitsu tão cedo quanto muitos de seus parentes, Grace. Carley não começou a treinar até o início da adolescência, sob a tutela do seu pai, Carlos. Carlos ensinou a Carley o ofício da família, até que ele deixou o ensino. O irmão mais velho de Carley, Carson, tornou-se o professor de Carley e durante esse tempo suas habilidades dispararam. Durante esse tempo, Carley e Carson foram os campeões da família, competindo com sucesso em vários desafios de Grace e competições também de jiu-jitsu. A rivalidade de Carley com Hélio Grace Durante anos, Carley e Grace teve uma rixa com seu tio Hélio Grace, com quem não se deu bem. Hélio tinha a fama de ter dito muitas vezes coisas ruins para Carley, que fariam seus filhos rirem. Uma vez na casa do pai de Carley, em Teresópolis, os dois deram dois golpes. Essa luta foi detalhada no livro da Hélio Grace sobre seu pai, Sr. Carlos. A briga começou quando Hélio disse Carley é tão burro quanto os cavalos que ele cuidou. Esse comentário fez o filho de Hélio, Rorion, rir. Mas Carley não ficou feliz. Ele disse ao primo que se ele risse novamente, ele iria bater nele. Hélio então disse O tio de Carley, Hélio, então deu um soco nele e a luta começou. O jovem Grace derrubou Hélio com uma queda de perna dupla e começou a dar socos no fundador do jiu-jitsu. Quando se separaram, Carley abriu um corte acima do olho de Hélio. Hélio, sentindo algum remorso, comentou que enfrentou um búfalo cheio de adrenalina. Esta não seria a última vez que Carley lutaria com o estilado da família. Carley Grace se muda para os Estados Unidos. Quando Carley tinha vinte e poucos anos, ele foi abordado por membros dos fuzileiros navais nos Estados Unidos. Esses fuzileiros estavam estacionados no Rio de Janeiro e ouviram falar das proezas da luta da família Grace. Eles ofereceram a Carley a oportunidade de trabalhar para os fuzileiros navais dos Estados Unidos em seu QG, em Quântico, Virgínia. Carley viu isso como a maior oportunidade de sua vida, permitindo que ele viajasse pelo mundo a ensinar jiu-jitsu. Ele aceitou a oferta da marinha e foi para o Quântico em 1972. Isso fez dele o primeiro Grace a viajar para os Estados Unidos e ensinar jiu-jitsu. Carley cumpriu seu contrato com os fuzileiros navais e lecionou em seu QG por alguns anos. Depois de terminar seu contrato, ele ficou nos Estados Unidos e começou a viajar pela costa leste. Durante esse tempo, Carley ganhou dinheiro dando seminários e enfrentando outros artistas marciais. Carley Grace abre sua escola de jiu-jitsu. Em 1979, Carley viajou para o oeste da Califórnia. Uma vez lá, ele decidiu se estabelecer em São Francisco e abriu sua própria escola de jiu-jitsu. Esta tem sido a principal escola de Carley desde então e está aberta há mais de 40 anos. Carley Grace se torna faixa vermelha de jiu-jitsu. Depois de décadas de dedicando sua vida ao jiu-jitsu, Carley Grace recebeu sua faixa vermelha. De acordo com Renzo Grace, uma faixa vermelha significa que alguém, a influência e a fama os levam ao auge da arte. É inegável que Carley resume essa descrição. Sem Carley, o jiu-jitsu nos Estados Unidos seria muito diferente do que é hoje. Caraca, várias paradas assim que eu não sabia, né? Essa rixa do Carley com ela, eu não sabia. O que vocês acharam dessa doideira? Vocês sabiam disso? Enfim, eu vou deixar o link do site aqui abaixo na descrição para você ver essa matéria completa. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e comenta aí, cara, o que você achou de toda essa parte da história da família Grace e do jiu-jitsu que eu não conhecia.